Em outro lugar ele veio anunciar Que não se pode ver A sua palavra não Passará E onde está Por onde entrar É preciso nascer pra vê-lo Eterno é o teu reino Eu buscarei Nele encontrarei Meu Deus E descansarei Na luz do meu Senhor Jesus Ele virá Estou a vigiar Que glória vem Autoridade Meu Deus Eu buscarei Nele encontrarei Meu Deus E descansarei A luz do meu Senhor Senhor Jesus E Se você tem o interesse em gravar suas músicas aqui no Open Maker Entre em contato com a gente Caso você esteja interessado em ouvir mais conteúdos como esse Não esqueça de fazer sua inscrição no canal E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Falou! O que vocês colocaram no lugar? Hehehe Tchau 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 Tchau